As ruas de Barcelona encheram-se este sábado com dezenas de milhares de pessoas para exigir a libertação daqueles a que chamam presos políticos, nomeadamente os vários membros do governo catalão destituído que aguardam julgamento em prisão preventiva, acusados de sedição depois da Declaração Unilateral de Independência da Cataluña. Entre eles está o ex-vice-presidente Oriol Junqueras. A liberdade para os políticos e somos república eram algumas das palavras de ordem que se podia ler nos cartazes. Em Bruxelas, onde está refugiado, o ex-presidente do governo catalão, Carlos Puros de Amon, denuncia o que diz ser um abuso. Ser tratado como um criminoso, um traficante, um pedófilo ou um assassino em sério é um abuso. Não é política, é estar a usar os juízes e os tribunais para fazer política. A ex-presidente do Parlamento catalão, Carme Forcadell, passou uma noite na prisão antes das organizações independentistas terem conseguido juntar os 150 mil euros que eram exigidos como fiança dos seis membros da mesa do Parlamento, que foram quinta-feira ouvidos no Supremo Tribunal Espanhol. Forcadell foi quem teve a medida de coação mais pesada. Como resposta à Declaração de Independência, Madrid revogou parcialmente a autonomia da Cataluña e marcou eleições regionais para o próximo mês.